Guilherme, eu preciso saber cidade e estado que você mora, tá? Com quem você trabalha. Mas vamos lá. Lopes, eu sou o Guilherme, tá? Moro na cidade tal, no estado tal. Cara, eu não faço quase nada, eu só jogo futebol. Você conhece o Luro de Pedreiro? Aquele menino, hoje, ele ganha mais de 10 milhões por mês, tá? Só que a monetização dele é a monetização mais personalizada e nativa, tá? Mas ele ganha muita grana. Ou seja, monetização de ambiente que ele conseguiu desenvolver, tá? E no Facebook, ele ganha horrores. Te garanto que ele ganha mais de 100 mil reais só de monetização nativa. Fora a monetização personalizada, monetização seletiva e monetização agregada que ele leva para o Facebook, tá bom? Através de informações e conhecimento é que a pessoa prospera em qualquer setor de sua vida. Pensa alguém que ganha muita grana, alguém que tem muito sucesso na sua cidade ou na sua família. Pode ter certeza. Se não for roubo, se não for coisa errada, se não for coisa totalmente errada, ele tem muito conhecimento, muita habilidade e muita experiência naquele setor, tá bom? Tchau. Tchau.